Qual foi a enfermidade que tu colocou nela? Olha! Eu passei no urologista Em vários Em vários ginecologistas Só que eles não descobriam a causa do sangramento Que eu tava tendo Eu fazia os exames que eu fiz E só esses daqui é de sangue O pastor Vandikre que orou por mim O sangue foi estancado E hoje eu tô grávida Qual foi a enfermidade que tu colocou nela Quando tu entrou? Olha, eu tô até chorando Porque perdeu, ó Essa menina aí, eu tava com problema no útero Olha Nenhum descobre Nenhum descobre Porque foi vocês, olha que diabo Mas vai ser curada hoje Arranca do útero dela aí, vai Arranca do útero dela que tu colocou Que os médicos não acham Vai! Tira tudo dessa menina Vai! Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus de Nazaré Tira tudo, anjo do Senhor Que o Senhor venha acorrentar Esses demônios acorrentaram com as mãos pra trás Só quando tirar tudo, anjo Isso Todos vocês agora, Satanás Com toda a tua legião, Satanás do inferno Toda a enfermidade no útero que os médicos não achavam Em nome de Jesus Sai! Em nome de Jesus Todos Em nome de Jesus Sai! Pode levantar, minha irmã Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Fala Jesus Jesus Me cobre com teu sangue Me cobre com teu sangue Me livra de todo mal Me livra de todo mal Precura aí o que tu foi nos médicos lá Fazer o exame no útero lá Que tu nem me falou o negócio do útero Precura aí Por que tu não me falou do útero? Tu queria que Jesus revelasse, era? Não, é porque eu por assim Eu já fiz todo tipo de exame Pra descobrir só que no meu exame Não dá nada Tu fazia exame de quê? Do útero? Foi no útero Por cima Por dentro Não dá nada Eu nem sinto Nada Mas tu sentia o quê? Era sangramento, era? Era sangramento E Eu sentia como se eu tivesse Com a infecção urinária Só que o meu exame Não, não, não Eu estava muito indo em México Aí até desistir Eu falei assim Ah, não vou mais em México não O médico não sabe nem o que que eu tenho A paz do Senhor Pastor Van de Kray E a paz do Senhor Pra todos os irmãos que vão estar vendo esse vídeo Vou estar relatando um testemunho É que o pastor Van de Kray E eu estava sofrendo de hemorragia E eu ia nos médicos Fazer exame Só que eu não constatava nada Eu passei no urologista Em vários Em vários ginecologistas Só que eles não descobriam a causa do sangramento que eu estava tendo Eu fazia ultrassom Eu fazia ultrassom por dentro, por fora E eles não descobriam Eu vou estar mostrando aqui os exames que eu fiz E só esses daqui é de sangue É muito exame encolado no ombro Aí eu fiz de colesterol De glicemia De hemoglobina completa Hemograma completa Não dava nada Esses daqui também são de sangue Esse daqui é o papai Nicolau Que toda mulher faz E não dava nada Nas minhas ultrassom Nas minhas ultrassom Também não dava nada Tem mais exame aqui No meio Porque são muito E esses daqui são de sangue Esses daqui são de sangue Mas não dava nada E através da vida do pastor Van de Kree Que orou por mim O sangue foi estancado E hoje eu estou grávida Eu estou indo mesmo só no médico Para acompanhar o pré-natal do bebê E num desse exame aqui O médico fez até exame Para saber se eu era infértil Só que constatou tudo normal Tirei ódio Tudo esse exame Tudo de sangue Eu nunca sei imaginar Eu já fiz Para saber se eu tenho diabetes Não dava nada E o Zizan consultou tudo normal Ele ficou tão curioso Porque eu não engravidava Que ele passou o exame Ele fez bastante perguntas constrangedoras E já passou esse exame E através da vida do pastor Van de Kree Deus me curou Deus me curou Dessa hemorragia Porque eu perdia muito sangue Toda semana eu tinha que fazer exame de sangue Para ver se eu estava com anemia Só que não constatava anemia E nem falta de ferro no sangue E eu já estava cansada de ir no ginecologista Porque eu ia em vários E teve um que chegou até a falar Que eu estava com um problema de cabeça Porque os meus exames dava tudo normal Não tinha falta de vitamina no sangue Dava tudo normal Mas eu faltava morrer de fraqueza e tonteira Passava o dia inteiro deitado Não fazia nada E aí